A Graça e a Paz do Senhor, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, se liga aí, eu Edinho Muniz, na maratona de exercícios na sala, levando para dentro da tua casa, para tua família, junto com a minha esposa, Renata Muniz, muito mais energia, muito mais disposição, muito mais alegria, nós estamos propagando o vírus do bem, né, então, quais a ideia desses nossos vídeos de exercício, levar para você e para tua família uma oportunidade de sair do sedentarismo, sem deixar de sair da tua casa, pensem em vocês, aqui na TV vir em SP com uma programação maravilhosa para tua família, aonde nós aqui edificamos, aqui a gente é incrível, corpo, alma e espírito, e cuidando da parte do Templo Sagrado Espírito Santo, fazendo bastante exercícios para poder fortalecer esse camarada, o que a gente vai fazer hoje? Uma atividade chamada Endurance, resistência, a gente vai trabalhar com a questão bastante a resistência física, a ideia é suar, transpirar e além de tudo, se divertir, se você achou legal essa ideia de poder fazer bastante exercício de forma divertida, gostosa, junto com a tua família, já deixa aquele curtir, nos ajuda no canal, se você é novo, seja bem-vindo aqui ao TV vir em SP, se inscreva, ative o sininho de notificação, pois toda vez que sair um novo vídeo aqui da TV vir em SP, você vai ser notificado e não vai ficar por fora de nada, beleza? Maravilha? Bora sacudir, Endurance, vamos suar bastante, quero ver se você também vai transpirar, suar bastante, depois você vai deixar aí nos comentários como que foi hoje para você, beleza? Então, nosso equipamento de musculação, de exercícios hoje, ó, cabo de vassoura, cabo do rodo, aquilo que você tem em casa, né? Então, realmente, para você fazer exercícios sem sair de casa, bora lá, olha só, segurou, aqui na frente, uma marcha, vamos lá, piquei. Aqui no lugar, vamos embora. Sorrisão faz parte? Claro que faz, cadê o sorrisão aí de você treinando com a gente? Entra na Celina, bora. Que beleza, que beleza, que delícia! Agora, ó, pesão, lá na frente. Que eu vou ficando mais contente. É do pessoal que começou os exercícios sozinhos, né? Ó, com a gente assim. E hoje tá a família toda. Benção demais! Aê, agora, ó, subiu perna. Respira. Tá firme aí com a gente? Quem tá firme com a gente hoje, irmão? Ah, esse sempre. Quem tá fazendo exercício com a gente hoje? Quem que você tá vendo? A Luana? Luana e Isa juntas. Fazendo exercício. Aproveita e então arrasta o Marcos. Bora lá, segurou nas extremidades. E ó, tá vendo que a perna, ela não para. Endurance, a gente não para pra nada. Até pra descansar, a gente descansa fazendo movimento, beleza? Beleza? 3, 2, 1, lanço. Oh, oh. Uou. Uh! Tu, tu, tá. Que maravilha! Vai manter esse movimento. Só que agora a gente também vai lançar ele aonde? Lá pra cima. Vai! Uh! Balança de um lado pro outro. Joga o bastão. Que delícia! 4, 3, 2, 1, 1, voltou e embaixo aqui, ó, no meio. Ah, pensou que ia parar? Vai só. Vou te falar, mas já endure-se, a gente não para. É direto. E aí, me deixa aí nos comentários, como é que foi pra você? 3, 2, 1. 1, bora lá pra baixo, ó. 1, 1, 1, 1, 1. Ah! E ó a perninha, ó. A perninha acompanha, hein? E aí, quando estender, estende, 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 estende. Leve agachada aqui, ó. Encaixa o quadril. Não para com o pé. Bora! Vai! Uh! Delícia! Gostoso! 4, 3, 2, volta para o meio. Ah! Tem gente que tá começando agora, tem a primeira gotinha de suor. Lembre-se, sempre hidrate-se muito bem. Antes e depois dos exercícios. 4, 3, 2, 1. Vai lá em cima. Vai! Vai! 3, 2, 1. No meio. 3, 2, joga embaixo. Uh! 3, 2, 1. Foi! 3, 2, 1. Lá em cima, vai! Não para! Simbora, simbora, simbora! Não para, não para! Olha só o microfone querendo me segurar. 3, 2, 1. Joga no meio. Vai! Prepara. Vai jogar embaixo. Foi! Sobe em meio. Vai! Joga em cima. Vai! Joga no meio. Vai! Uh! Lá embaixo. No meio. Uh! Uh! Lá em cima. Ei! Aê! Não para a marcha. Esquentou bem os ombros? Sim? Esquentou eles? Está quentinho? Começou a ter uma gotinha de suor aí? Agora, ó. Segura bem fechadinho. Palma da mão lá para cima. E agora, ó. 3, 2, 1. Vai! Cima, baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Cima. Isso! Está simples? Mô, já sabe que eu quero complicar, né? Pessoal, se diverte com a gente. Vai manter esse movimento. Não vai parar. Só que tem um detalhe. Calcanhar vai bater no bumbum. Como isso. 3, 2, 1. Bora lá! Uou! Uou! Delícia! Ajuda a nós, Jesus! É isso aí! TV Vinha SP! Programação incrível para você! Olha, até slogan isso, hein? Bora! Como é que é? Pastor Wilson, minha esposa está falando que o senhor deveria fazer esses exercícios com a gente. 4, 3, 2, 1. Ó, só inverteu a mão. Palma da mão estava para cima. Agora a palma da mão para baixo. Perninha, marcha. Marcha. Vamos! 4, 3, 2, 1. Subiu direto, ó. Acelerado! Bora, 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 bora. Aceleradinho. Vamos! Maravilha! Está com a gente? É isso aí! Sorrisão! Oh, que beleza, hein? É sorriso de alegria, não sorriso de quem quer bater no marido. Sorriso a nível Raquel. Eita, Bruno! Como é que está o negócio aí? 3, 2, 1. Segura aqui na frente. Ó, marcha. 3, vai jogar o joelhão agora lá em cima. E passar o bastão para baixo. Vou demonstrar. Segura na marcha. Não para, marcha. Marcha firme. 3, 2, 1. Pega a desce, ó. Beleza? Ah, que delícia! É tudo de bom. 3, 2, 1. Se embora aí. Vai! Uhul! Tu, tu, tá, tá, tá. Tiriri, pá, pá. Tu, tu, te, pá, pá. Se embora, se embora. Se embora, se embora. Tira esse, vamos! A dona Celina parece que não está querendo sair do chão hoje. Cláudia, manda sua mãe pular um pouquinho mais aí. Ela consegue. Você pode. Vamos, vamos, vamos. Já está com a gente desde o início. Para não. Estou falando com a dona Celina, mas estou falando com você também. Vamos embora! 3, 2, 1. Segura na frente. Respira na marcha. Agora que o corpinho está quentinho, bora fazer um pouquinho de força. Sim! Nada de medo. Ó. Aproveita aí para respirar, hein? Estou enrolando aqui para você respirar. Ó. Vai a perna à frente. E troca a perna. Tá? Te ajuda a ter uma base. Não joga todo o peso em cima dele. Mas vai te aliviar nas pernas. Beleza? 3, 2, 1. Foi embora! Vai! Bora! Isso! Continua! Beleza! Corpo retinho. Olha o tronco. Maravilha! Assim é delícia e é gostoso. Quem está fazendo com a gente também, amor? Tiago? Ah, Tiago! Tiagão e a família. Estou sabendo. Não é não? É isso aí. Tiago Family! Aê! Segurou a ponta. Só para vocês me xingarem. Só um pouquinho, tá bom? Não, mas é aquele... É palavrão de crente. Agachou. Segura. Segura a mão lá em cima. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Bora lá, mais uma. Tem gente crocante aí? Endurance. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Só mais uma vez. Uou! Uou! Hoje a gente não vai fazer aquele que você ama, tá? Aí quando eu pego o bastão, ela fica... Vai fazer eu pular bastão? 2, 1, 2, 1. Delícia, maravilha! 3, 2, 1. Baixou. Sentou. Bora, ó. Bora, bicicletinha. Bicicletinha. Vamos, 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 vamos. Pedala, 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 pedala. Vamos, vamos, vamos. E eu ainda preciso do meu manual. Vamos amarrar o tênis. Minha mamãe não me ensinou. Isso. Bora. 3, 2, 1. Ó. Vamos, vamos, vamos. Segura. Bacana. Estende só um pouquinho a perna. Isso, continua, mantém. Força no abdômen. Força resistida nos flexores do quadril. Apoio da mão, deixando você bacana. Tudo bem aí, meu amor? Dá pra gente ficar até amanhã? Pedala, bicicletinha. Pedala, bicicletinha. É isso aí. Aí, agora pronto, agora. Vamos, pedala, 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 pedala. 3, 2, 1. É muito amor envolvido. Levantou, marchinha. Respira fundo. Tranquilo. Marchando. Ó, sem nada nas mãos. Então, ó. Marcha com o braço. Isso. Ó. Marchando, sem velocidade. Frente. Trás. Isso. Respira. Recupera. Vai ouvindo aí. Tô fazendo isso aqui pra frequência cardíaca. Calmar um pouquinho. Eu sei que tem gente que já tá tão bacana aqui, ó. Nossa, já tá acabando. Mais daqueles que não estão com a gente desde o início. Aqueles que não acompanhou, não acompanharam as nossas lives, os nossos bate-papos. Ah, tô comendo. Mas tô sem energia. Luciana. O que tá falando que você tá comendo coxinha, Luciana? Ó. Baixinho. Pãozinha. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Maravilha! Já deu pra acalmar a frequência cardíaca, não deu? Deu, né? Beleza. Agora é de fundamental importância você. Se hidratar muito bem. Hidrate-se. Muito importante. Se você tá acompanhando esse vídeo, agora pela parte da manhã. Maravilha! Tenha um bom dia. Bacana. Sei que esse teu dia hoje vai ser bem proveitoso. Com muita energia, porque assim, por mais que você tenha feito exercício e gastou energia, ao longo do dia, você pode até falar, não vai ter nem cansaço. Porque o hormônio do prazer é tanto que vai estar fluindo aí dentro de você, você vai ver que é prazeroso. Durante a execução, ai, nossa, que sofrimento. Mas acabou, você vai ver que é uma alegria só. Quem tá fazendo de tarde, que maravilha que você de tarde tá podendo treinar aqui com a gente. Chama os seus amigos, chama todo mundo pra poder se exercitar aí com você. Mesmo que seja cada um em sua casa, saiba que você não tá se exercitando sozinho. Tá aqui eu e minha esposa, mas todo mundo que você conhece, que já teve acesso a esses vídeos. Por isso que a gente fala, compartilhe, viralize esse vírus do bem, né? Então, ok, vamos nos exercitar, vamos levar um estilo de vida mais saudável. E pra você que tá assistindo agora à noite, sei que o dia foi pan, que puxado. Olha só que incrível, mesmo assim, à noite você tá fazendo exercícios. Isso é maravilhoso, por quê? Agora você vai tomar aquela ducha gostosa, vai fazer uma refeição, se já não fez, mas algo bem leve, bem bacana. Teu corpo vai abaixar essa adrenalina e você vai ter uma noite de sono maravilhosa. Beleza? Bacana? Curtiu? Endure-se hoje? Foi legal? Foi bacana? Deixa aí nos comentários. Edinho, nossa, eu transpirei bastante. Edinho, hoje foi simplesmente incrível. É muito importante nós sabermos, termos esse feedback seu pra nós. Pra cada dia, cada vídeo, cada aula, a gente conseguir melhorar ainda mais pra você. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Nos siga também nas demais mídias sociais. PwSilvaOficial. No meu Instagram, Edinho Underline Saúde. Edinho Underline Saúde. E ó, não percam as nossas lives, nosso bate-papo direto com vocês aos sábados. Aos sábados a gente tá fazendo um bate-papo incrível. Venha trocar uma ideia com a gente, a partir das 10 horas da manhã. Beleza? Beijão no teu coração. Fechando mais um. Tchau. 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 Tchau.